Música Perdeu! Perdeu! Olha, olha, olha! Música Nossa, muito rápido! Agora a reina! Vem, deixa a reina agora! Música 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 High five! High five! Yeah! Música Música Tres Música 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 Cadê a Hayley? Cadê a Hayley? Cadê a Hayley? Cadê a Hayley, Charlotte? Cadê a Hayley? Cadê a Hayley? Cadê a Hayley? Cadê? Olha que legal esse estregador Tem que subir nesse Aqui Nossa, esse é muito alto Chega Esperando ает Cadê ается Cadê 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 O que é isso, né? Cuidado com a reuninha aqui Cuidado Um abraço De novo? De novo? Cadê a Hayley, gente? Você tá aqui em cima, filho, nesse brinquedo Aí é um slide que vai lá embaixo Vai Deixa eu ver Um, dois, três e... Vamos ver Nossa, é equilíbrio esse, filha Balança Balança Você tem equilíbrio Né? O que essa Baby Hayley tá fazendo, gente? O que essa Baby Hayley tá fazendo? O que você faz, Baby Hayley? A ver Nossa, filha É muita coisa, né? Spark, amor É, Hayley Cadê você, Baby? Vem, amor Deixa eu ver Um, dois, três e... Vocês vieram junto, meu amor Pula Você vai pular, Hayley Você tá gostando, Hayley? Tá gostando, meu amorzinho? Tá gostando, meu amorzinho? Tá gostando, Ché, Chá? Tá gostando, Ché, Chá? Tá amando Olha o pulão que a Ché, Chá dá Hayley Hayley, não, não Desce devagarinho Queda mon papai No! Y é bom Yay Yay